Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo onde vamos resolver mais um desafio, desta vez o desafio seguinte. Um dia Pitágoras perguntou as horas a Tales e Tales respondeu Daqui a 12 minutos estaremos a um quarto de metade de um terço do dia. Que horas eram? Então vamos lá começar por analisar esta segunda parte da resposta. Vamos deixar este daqui a 12 minutos para mais daqui um pouco. Portanto temos aqui, estaremos a um quarto, portanto matematicamente como é que vamos traduzir isto? Um quarto, um sobre quarto, de metade, portanto de metade e metade em fração é um meio, de um terço, do dia, ora o dia tem 24 horas. Matematicamente, quando queremos calcular a fração de uma certa quantidade, podemos multiplicar a fração por essa quantidade. Portanto, em termos de operações isto vai ficar um quarto de, portanto vezes um meio, de, portanto vezes um terço, de 24 horas, então vezes 24. Portanto, temos uma simples operação, ou um conjunto de várias operações, multiplicações entre frações e aqui um número inteiro. Ora, como é que nós vamos fazer isto? Podemos multiplicar, reparem que este 24 é como se fosse 24 sobre 1, Multiplicamos os numeradores, 1 vezes 1, vezes 1, vezes 24, vai dar 24. 4 vezes 2, 8, vezes 3, 24, vezes 1, 24. Portanto, 24 sobre 24, que dá 1. Então, estamos a referir a 1 hora, mas atenção! E isso só vai acontecer daqui a 12 minutos. Portanto, a essa hora vamos retirar os 12 minutos e concluímos então que eram 0 horas e 48 minutos. Espero que tenham gostado da resolução deste desafio. subscrevam e vejam os meus outros vídeos do canal. Até a próxima!